Bom, a gente recebeu uma notícia triste, sabemos de uma perda muito grande, não acho que só para o Santos, mas acho que para o mundo inteiro. Falar do Zito é falar de um cara que é extremamente humilde, bom caráter, acho que um cara correto. Tive o privilégio de conhecê-lo em 2003, na minha primeira passagem aqui, e já ali ele demonstrou ser um grande profissional, uma grande pessoa com uma grande visão também acerca de futebol, revelando o Robinho e consequentemente o Neymar. Enfim, eu acho que nós perdemos um grande homem, um grande ídolo da nação santista e certamente hoje a cidade está gris, está cinza, mas é o círculo natural da vida. Todos nós sentimos bastante com essa perda, foi um grande homem, um grande atleta, uma grande pessoa, nos ajudou muito, ajudou muito o Santos Futebol Clube. E só quem trabalhou com ele sabe, a pessoa honesta que ele é, o olhar clínico que ele tinha sobre os jogadores, e hoje o Santos perde uma referência, não só como o capitão que foi, mas como funcionário e grande olheiro do clube. Um ícone do Santos, uma liderança nata, um homem que sempre, tudo que conduziu, conduziu da melhor forma possível, um homem que sempre teve voz ativa no clube, no Brasil, no futebol em si. Então, em nome da comissão técnica do Santos, a gente está muito sentido com a perda dele, é uma perda irreparável para o clube, como sua liderança, mas para o futebol brasileiro, que foi um jogador de excelente capacidade, excelente liderança e depois como dirigente também provou seu valor. E acho que o futebol está triste hoje sim, o Santos Futebol Clube também, com a perda de uma pessoa tão querida como era o seu Zito. Então, realmente é com muita, muito pesar, muita tristeza, que a gente recebe essa notícia. Então, Deus o tenha, né? E a vida que segue. Queria agradecer a ele por tudo que ele fez por mim, queria dizer a força da família dele e que ele fique com Deus. Então, que descanse em paz, que Deus conforte o coração da sua família e os nossos sentimentos, porque o Santos perde um grande homem, um grande atleta e uma história maravilhosa. É um dia muito triste para nós, que descanse em paz, Zito. Obrigado por tudo.